Boa tarde galera, quando surge, vamos aqui as últimas atualizações do Verdão e uma grande notícia que chegou ontem à noite, né? Segundo informações de Giguarino do canal Amite, o empresário de Gustavo Gomes e o Palmeiras se acertaram, quer dizer, cada um deles cederam, né? Tanto o empresário quanto o Palmeiras e agora falta pouco para a assinatura do contrato. O clube tem até hoje para inscrever o jogador para a sequência do Paulistão e para ele poder jogar as finais. Quer dizer, uma grande notícia, né? Mais uma novela aí que teve desfecho e a gente espera que dê tudo certo, né? Que ele possa jogar amanhã contra o Santo André e ajudar bastante ali no sistema defensivo. Outro assunto que eu queria falar com vocês é que o Palmeiras fará uma nova proposta pelo lateral direito Andrés Herreiras, do San Lourenço. A primeira proposta foi recusada e agora a nova oferta por 70% do jogador gira em torno de 3 milhões de dólares para a compra do atleta. Quer dizer, o desfecho também deve sair muito em breve. A gente espera, né? Já que o clube está indo atrás para resolver essa pendência na lateral direito, já que tanto o Marcos Rocha como o Mike não vem sendo muito bem aceitos, né? Quer dizer, o treinador às vezes utiliza o Gabriel Menino na posição, então seria uma grande contratação para o clube. Então, galera, eram essas notícias que eu tinha para atualizar aqui para vocês. A gente pede que vocês continuem seguindo o nosso canal, se inscrevendo, deixando o like, acionando o sininho e se vocês gostaram aí do conteúdo, deixe seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.